Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Durante o período de pausa para a Copa do Mundo, o Vitória fez diversas contratações, e algumas geraram bastante expectativa. Uma delas, foi a do atacante Walter Ball, que veio do Boca Juniors, da Argentina. Contudo, nas seis partidas em que esteve em campo, o atleta de 24 anos, não marcou nenhum gol, e não agradou a torcida rubro-negra. Em entrevista a Cento Agudo Rádio Metrópole na última quarta-feira, 26, o diretor de futebol do Vitória, Jorge Macedo, falou sobre o atual momento do jogador, e justificou as más atuações do atleta. O Walter Ball é um jogador jovem, que era o reserva imediato do Benedetto no Boca Juniors, então não veio de qualquer time. Jogou no Boca, várias partidas, fez mais de 20 gols, então tá passando por esse período de adaptação. O Inter, quando contratou Nico Lopes, era um jogador que tinha jogado Libertadores pelo Nacional, veio e ficou 2016 e 2017, não jogou, e tá começando a ser titular agora. Então, sofreu um pouco nesse período de adaptação, isso acontece com os estrangeiros. O Bo é um jogador que tem potencial, e que está se adaptando com um estilo de jogo diferente. E nesse momento, a esposa também tá grávida, ele tá no hospital, e está nascendo o filho. É um jogador que está num país totalmente diferente, agora o Vitória trouxe a família, tem que dar esse suporte para o jogador, porque é totalmente diferente, língua e costume são diferentes, estão distantes da sua cidade natal, então eles acabam sentindo um pouco, justificou. Por fim, Macedo também afirmou que o atleta tem noção, de que está rendendo abaixo do esperado, mas mostrou confiança numa melhora. O Walter Bo é um jogador que estava jogando no Boca Juniors, não é uma equipe qualquer. Isso é sabido, rendimento abaixo, ele sabe disso, ele se cobra muito, mas é um jogador que veio com índices muito bons para poder vir aqui, atuar e justificar a contratação dele, declarou. Walter Bo tem contrato com o Vitória até 30 de junho de 2019. Atualmente, o atleta perdeu um pouco de espaço no ataque do Leão, que também conta com Léo Ceará, André Lima e Maurício Cordeiro, que estreou no último final de semana, onde marcou um gol. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br 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 Tchau, tchau.